A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia lançou hoje pela manhã o GBI Aprender é Legal. Cerca de 5 mil exemplares vão ser entregues no Parque Zoológico e na Vila Ambiental para auxiliar nas atividades socioambientais desenvolvidas com alunos de 9 a 11 anos de idade. O GBI é uma ferramenta que auxilia os projetos, já que conta com uma forma pedagógica e divertida de repassar o conteúdo. O primeiro exemplar traz o tema meio ambiente e qualidade de vida e a ideia é que todo ano seja lançado um GBI com temática diferente.